Você quer uma metralha dos becos só porque te deixa forte? Esse é o DJJF, caralho, é o terror da concorrência Acompanha Acabei com a vida dela Esse é o DJJF, caralho, é o terror da concorrência Acompanha Na casinha atrás da escola que eu rebentei, curala Faz a casinha atrás da escola que eu rebentei, curala Faz a casinha atrás da escola que eu rebentei, curala da concorrência Faz a casinha atrás da escola que eu rebentei, curala da concorrência Faz a casinha atrás da escola que eu rebentei, curala da concorrência